Sejam bem-vindos a nossa segunda aula do evento Domínio Realismo. Hoje será uma aula bem prática, onde vocês vão colocar a mão na massa mesmo. É muito importante seguir cada passo sem pular nada, para que no final vocês se surpreendam com o resultado. Eu vejo muitas pessoas que ainda têm medo de seguir em frente. Por isso eu quero compartilhar com vocês um breve depoimento de uma aluna que começou do zero. Ela fazia desenhos bem simples no início e hoje está fazendo desenhos incríveis. Ela é um exemplo para todos vocês se inspirarem. Olá pessoal, meu nome é Andréia, sou de Itapema, litoral de Santa Catarina. Sou aluna do professor Reginaldo desde abril. Eu sempre gostei muito de desenhar, porém os meus desenhos eram artísticos. Eu desenhava sim, mas o meu sonho era fazer desenhos realistas. Então eu entrei para o curso do professor Reginaldo e com as técnicas que ele ensina no curso, hoje eu consigo fazer esse tipo de desenho. Esse aqui é uma pele molhada e esse aqui é o meu favorito, que é uma pele com texturas. Antes eu olhava esses trabalhos e eu achava que era impossível fazer esse tipo de desenho, que tinha que nascer com o dom para conseguir fazer. Mas se você ver, foi uma evolução muito grande em três meses. Se você quiser ver mais alguns dos meus desenhos, você pode estar me seguindo no Instagram, que é de.desenhos. Se você seguir direitinho o que o professor explica nas aulas, com certeza você vai chegar nesse resultado ou até melhor que isso. Vocês viram que legal? Então só depende de vocês para fazerem desenhos que vão impressionar as pessoas. Então, bora para o conteúdo da nossa aula dois. Então vamos lá. Aqui eu quero falar com vocês o que vocês já viram na aula anterior, mas é bom relembrar. Primeiro ponto importante, você está cadastrado. Não sei se você está vendo aqui diretamente do YouTube, mas é importante você estar cadastrado no evento. Depois disso, você entrar nos grupos do WhatsApp e do Facebook, para você receber conteúdos exclusivos, ser avisado das aulas. Então você vai ter a chance de fazer amizade, colocar seus trabalhos lá dentro do grupo, ter a chance de ter o seu desenho do evento corrigido por mim. Aqui você assistir as aulas prestando bastante atenção e também anotando pontos importantes. E isso vai fazer você evoluir demais. Quando você assiste, você anota o que você achou importante e você também coloca em prática, você desenhar o desenho que a gente vai fazer aqui no evento. Então é isso. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos fazer o esboço usando o método decalque. Então no realismo, nosso foco maior é fazer as camadas, sombreamentos, texturas, deixar idêntica a fotografia. Então são várias etapas até a gente conseguir isso. Então o nosso foco principal não é o esboço à mão livre. Também não recomendo para quem quer fazer realismo mesmo, fazer a mão livre. Então a gente usa o esboço, o método mais simples que eu recomendo é o decalque. Essa imagem é a que nós vamos fazer no nosso evento. Então escolhi por quê. A gente vai fazer toda essa textura, brilhos. Vocês podem ver que tem pequenas marquinhas aqui. Então a gente vai fazer tudo passo a passo. Vocês vão aprender. Mesmo quem nunca desenhou, continua aqui no evento porque vocês vão conseguir fazer. Tenho certeza. E na segunda-feira eu vou pegar esse desenho de vocês e vou corrigir. O método decalque pessoal é bem simples. Eu peguei a imagem aqui impressa, risquei na parte de baixo aqui da folha. Então o risco onde tem a imagem mesmo, não precisa riscar na folha toda, só onde você vai desenhar. Então aqui eu usei o lápis HB. Então não use um lápis muito escuro. Não use 4B, 6B. Então você pode usar HB, BH, um lápis mais claro. Então aqui eu vou pegar agora e vou colocar por cima da folha que eu vou desenhar. Deixar tudo bem alinhado. Aqui agora eu coloco uma fitinha para segurar nos 4 cantos. Deixo bem alinhado. E agora eu vou tirar o traço. Eu gosto de usar uma lapiseira mais fina, que é uma 03, com grafite HB. E vou fazer todo o esboço passando por cima. Então eu recomendo ter bastante paciência. Porque se o esboço ficar errado, não adianta a gente fazer o melhor acabamento. Imagina um rosto, você faz o esboço errado. Não vai ficar parecendo a pessoa que você quer desenhar. Esse é um dos métodos que eu ensino, decalque. Mas dentro do meu curso, o RAClub, eu ensino também mesa de luz e o método grid. O método grid você pode ampliar quantas vezes você quiser a imagem. Porque você vai fazendo aqueles quadradinhos. Amanhã eu vou explicar tudo sobre o RAClub. Então fiquem atentos aí. E também amanhã eu vou abrir vagas para ele. Aqui eu vou fazendo um movimento bem curto, entendendo bem a referência. Eu vejo várias pessoas que mandam um desenho para eu ver. Manda dentro do nosso grupo também, de alunos. Que eu vejo que a pessoa fez o esboço muito rápido. Então o esboço você tem que dedicar uma atenção bem grande para ficar tudo certinho. Esse desenho eu vou começar agora, assim que eu acabar aqui o esboço. Eu já vou começar e nós vamos terminar ele amanhã. Uma dica também. Faça junto comigo. Não adianta. Às vezes você vai voltar depois, no outro dia, na live. Aí você vai assistir adiantando, pulando partes. Não faça isso. Vou fazer o desenho sem pular nada. Vou seguir para vocês aprenderem mesmo. Mesmo quem nunca desenhou, vai conseguir fazer seu primeiro desenho realista. Podem ficar tranquilos. Mas fazendo junto comigo. Então aqui agora, pessoal, eu vou adiantar um pouco. Porque é bem repetitivo. Eu vou seguindo aqui tudo o que a referência me pede. Eu vou fazer o desenho realista. Então eu já deixo marcado o máximo de detalhes que eu posso depois usar. Que já vai adiantar para mim. Depois eu vou me preocupar só com os acabamentos. Textura também, pessoal. Eu recomendo você treinar alguma coisa mais fácil. Para depois você ir para a pele mesmo. Porque pele é mais difícil. Você pode fazer igual aqui. Árvore. Efeito de madeira. Algum objeto. Alguma textura de fruta. Depois que você vai pegando essa coordenação motora. Ficar bem apurada. Sua percepção visual ir melhorando. Aí você já vai para a pele. Eu estou recomendando isso atualmente. Porque para você não pular a etapa. Então você vai fazendo mais fácil primeiro. Depois você vai aumentando o nível. Enquanto a gente está aqui fazendo o nosso desenho. Não é apenas o desenhar em si. Fazer aqui a representação da imagem. Sim você realizar sonho. Você mudar o seu estilo de vida. Você ter um hobby que vai mudar a sua forma de enxergar o mundo. De lidar com alguns aspectos. Como ansiedade. Depressão. A arte e o desenho fazem muito bem. O meu papel é incentivar sempre vocês. Quem é aluno sabe. Estou sempre dentro do nosso grupo de alunos. Motivando o pessoal. Comentando nos desenhos. Então eu acho que o meu papel é esse. Não somente ensinar a técnica. É mudar a vida das pessoas através da arte. Como também eu fui impactado. A arte e o desenho. Transformou a minha vida pessoal. Então isso que eu acho que eu tenho como obrigação. Fazer com vocês. Levar o desenho. Principalmente o desenho. Para a vida de milhares de pessoas. Eu já faço isso já há um tempo. Tem mais de 10 anos que eu sou professor. Atualmente a gente tem mais de 19 mil alunos. Então tem muitas crianças que eu recebo relatos de mães. Falando que a criança está parando um pouco de... Desconectando de telas. Pessoas que tinham a vida estressada. Não dormiam direito. Quem está dentro do nosso grupo de alunos sabe. A gente tem desafio. O pessoal começa a conversar sobre desenho. Nas nossas lives também. Então você ocupa a sua mente com uma coisa boa. Então pessoal eu estou falando aqui. Mas praticamente já estou finalizando o esboço. O que eu faço agora? Eu confiro. Então eu tiro a fita aqui. De um lado só. Isso é importante. Então eu vou tirar a fita de um lado só. Por que pessoal? Porque se estiver faltando alguma coisa aqui no esboço. Eu volto com a fita. Não tiro tudo. Só tirei. Esse lado aqui da frente. Não tire a parte de baixo aqui. E confiro. Se estiver ok. Vou olhando aqui. Está faltando aqui essa parte. Está vendo? Eu confiro primeiro. Então agora eu acho que está ok. Para mim agora está ok. Agora a gente vai vir fazendo todo o acabamento. Agora sim. Vamos preocupar com todos os detalhes. Com o traste. Com o esboço já bem adiantado. Então vamos lá pessoal. Um ponto importante. Apoiar a sua mão em uma folha. Não ter o contato diretamente com a folha de desenho. Então isso aqui é uma folha comum. De ofício. Mas vocês podem apoiar a mão em qualquer folha. Só para não ter o contato direto. Aqui estou com a lapiseira 05. Com grafite 4B. Mas vocês podem usar o lápis com a ponta fina. Então vou começar com o lápis escuro. Já fazendo essas marcações. Para depois eu vir fazendo alguns detalhes mais claros. Então tem tipo de textura que eu já começo com o tom escuro. Olhando o tempo todo para a referência. E começo a criar pequenas marcas. Tudo bem aleatório. Nessa primeira camada que eu estou fazendo aqui. Ela não vai ficar realista pessoal. Depois eu vou insistindo. Vocês vão entender bem como que é feito. No começo. Como eu ainda não fiz todas as camadas. Ainda não usei o pincel de seda mais durinha. Não usei esfuminho. Então ainda o acabamento não vai ficar perfeito. A gente tem que entender que o realismo. O desenho vai ganhando forma aos poucos. Tem que estar já na nossa mente. Entendendo que você precisa de tempo. Para ficar do jeito que você quer. Então tudo bem aleatório. Movimentos bem soltos. Muitos de vocês estão aqui. Às vezes ficam pensando. Nossa. Eu nunca vou conseguir fazer os desenhos que o Reginaldo faz. Eu vi lá no Instagram dele. É muito difícil. Só que eu vou colocar um depoimento agora. Para vocês. De uma pessoa que começou comigo. E também tem pessoas que acham que depende da idade. Ah, se tiver uma idade mais avançada. Não vai conseguir aprender. Então tem vários tipos de pensamentos. Que acabam bloqueando a pessoa de começar. Vou colocar um depoimento aqui. Para inspirar vocês. Boa tarde pessoal. Eu sou aqui. Uma aluna. Mais uma aluna do professor Reginaldo. Onde eu fiz o curso para iniciante. Fiz o colorido. Fiz o curso avançado. E já estou em 2.0. Então eu desenhava. Sempre desenhei aqui. Mas meus desenhos. Não era. Como é que se diz. Eu não sabia se era realista. Eu não sabia o que era. Porque eu não tinha aquela experiência. Aquela coisa de texturizar. Então foi através dele. Que eu vi pelo Itume. Vários professores. No entanto escolhi o professor Reginaldo. Porque eu vi pela paciência dele. O trabalho dele. O talento dele. Uma pessoa muito dedicada. Muito profissional. De todos assim. Eu achei que ele foi um dos melhores assim. Para eu entender o que ele estava passando. Esse daqui. Foi um dos cursos dele. Para... O curso avançado. Esse daqui. Então eu não cheguei assim. A desenhar textos. Até eu fazia outros. Eu fazia outros. Por exemplo. Esse daqui. Até agora eu não sei se ele ficou como realista ou não. Porque eu não mandei para ninguém corrigir. Eu ficava por conta própria. O restante todinho. Aqui. Eu transformei meu corredor em uma galeria. Obrigado professor Reginaldo. Pelo seu talento. Pelo seu trabalho. Pela sua dedicação. Por toda a maneira que você repassa. É dando boas condições ao aluno. A concluir o seu desenho. Muito obrigada gente. Quem quiser fazer o curso. Procure o professor Reginaldo. Viu que legal pessoal. Então uma aluna muito dedicada. Que começou sem saber nada mesmo. Hoje faz desenhos assim incríveis. Então não tem nada a ver com a idade. Não precisa de materiais caros para começar. Eu mostrei a lista na aula 1. Então quem não assistiu. Assista lá também. São materiais bem simples. Então aqui pessoal. Olha só. Eu continuo aqui ó. Criando essas marquinhas. Olhando o tempo todo para a referência. Olha só pessoal. Isso aqui nós fizemos na aula 1. A atividade de luz e sombra. Então eu não falei que aqui tinha bastante luz. E vai dando sombra. Vai projetando essa sombra mais forte. Aqui você consegue ver isso. Eu vou deixar a referência para vocês no grupo do WhatsApp. E vocês podem ver que nessa parte tem luz. E essa região aqui tem sombra. Então aqui a mesma coisa. Quando a gente entende a luz e sombra. A gente usa em todos os nossos desenhos. Aqui também eu mostrei na aula de ontem. As graduações dos lápis. Controlar o peso da mão. Isso tudo vai ser aplicado aqui. Igual aqui ó. O preto mais forte. Vai ser usado aqui. O acabamento eu vou fazer amanhã. Então a gente entende essas graduações. E aplica aqui no desenho. Onde vai ser mais claro. Onde vai ter uma sombra mais forte. Hoje eu vou deixar isso tudo aqui preparado. Amanhã eu vou fazer todos os acabamentos minuciosos. Então eu gosto de entender a referência primeiro. Já vou fazendo aqui os sentidos que a textura está. E depois eu vou fazendo todo o acabamento. Então vai ficar para amanhã. E depois eu vou fazer amanhã. Esse evento aqui pessoal. É para vocês darem o primeiro passo. Para quem nunca desenhou. Então você vai entender como que funciona. Você vai conseguir fazer seu primeiro desenho. Mas amanhã. Amanhã quarta-feira. Eu vou abrir vagas para o R.A. Club. É o meu curso. O mais completo. Imagina uma faculdade de desenho. Tem tudo lá dentro. Tudo o que você precisa. Então você pode até se questionar. Ah, eu nunca vou conseguir. Não é para mim. Eu não tenho dom. Lá é para quem não tem o dom. Quem não sabe nada. Então eu vou abrir vaga amanhã. E são mais de 200 aulas. Você tem acesso a comunidade. onde os alunos conversam sobre desenho. Posta o desenho lá. Eu sempre vou comentando. Dando dicas. A gente tem mentoria também. Então tem um desenho. Que eu faço a correção ao vivo. Vocês entram junto comigo. Vocês podem tirar dúvidas. Você tem uma mentoria gratuita dentro do R.A. Club. Então imagina eu pegar o seu desenho ao vivo. E te falando tudo o que você precisa. Pessoal, a mentoria. Ela muda completamente. O resultado de um aluno. Então você fica sabendo o que você precisa melhorar. E você vai colocando nos outros desenhos. Quando você está fazendo um tipo de hobby. Ou alguma coisa que você está aprendendo. Você quer estar junto com outras pessoas também. Que gostam do mesmo que você gosta. Então você quer conversar sobre um desenho. Então às vezes no seu dia a dia. Não tem ninguém para você conversar. Lá dentro da comunidade. É o dia inteiro. Pessoas postando desenho. Tirando dúvidas. Mas eu respondo lá direto. Então é bem legal. Olha só como que já vai dando forma aqui o desenho. Só que eu só usei até agora a lapiseira 05 com grafite 4B. Amanhã vocês vão ver todo o acabamento sendo feito. Com bastante paciência. Não tenha pressa para acabar um desenho. Repare que eu vou fazendo movimentos bem curtos e bem aleatórios. Eu até falei na live de aquecimento. Para você deixar sua mão solta. Quando você quer fazer uma textura. Está vendo que não tem um movimento certinho. Tudo bem aleatório. Você precisa deixar sua mão bem solta para fazer. Outra coisa também pessoal. Eu entendo a textura. E venho fazendo próximo do que eu entendi. Não tento copiar cada tracinho exatamente igual. Esse desenho eu vou corrigir na segunda-feira. Então você precisa estar dentro do grupo do Facebook. Para você postar seu desenho lá. Para eu pegar e corrigir. Eu vou falar tudo o que você precisa melhorar. E também. Entrem no grupo do WhatsApp. É muito importante. E a imagem de referência. Eu vou postar lá. O desenho pronto. Se você quer fazer esse desenho. Você precisa estar no grupo do WhatsApp. Eu estou falando aqui dos grupos. Os links para entrar. Estão na descrição aqui da aula. Agora eu volto aqui. Venho melhorando um pouquinho só. Como a ideia é dar essa base primeiro. Nessa primeira parte aqui. Dessa aula dois. Eu vou adiantar um pouquinho mais. E amanhã. Vocês vão aprender a usar pincel de cerda durinha. Esfuminho. As borrachas também. Então vocês vão aprender a usar tudo. Que eu uso para fazer meus desenhos. Todos os materiais. Vou usar pelo menos um pouco de cada um. Nesse desenho. Eu vou usar também o 6B. Eu quero que esse preto aqui. Na parte da direita. Fique bem escuro. Então eu vou usar 6B. Devo usar 8B também. Olha só como já está ficando legal. Olha só. Vamos lá. Quando eu falo do R.A. Club, que é o meu curso, eu abro vagas para ele. Essa é a segunda turma que eu estou abrindo. Eu vou abrir o ano que vem só umas duas ou três vezes, no máximo. Então, abertura de turma amanhã. Depois, só o ano que vem, eu não sei quando que eu vou abrir de novo. Então, quem quiser entrar, já fique atento na aula de amanhã. Eu vou falar tudo, vou explicar como que funciona, todos os detalhes. Vou arrumar aqui um pouquinho mais, já para a gente encerrar essa parte do desenho para eu dar uns últimos recados aqui dessa aula 2. E lembrando, pessoal, quem não assistiu a aula 1, o link está na descrição. Assista, porque é importante você seguir, sem pular etapas. Para você desenhar, você precisa seguir as etapas. Quando a gente pula partes de um aprendizado, compromete muito o resultado. Então, vamos lá. Aplicação de luz e sombra aqui. Luz nessa parte, sombra nessa. Amanhã isso tudo vai ficar bem mais evidente. Amém. Então está bem adiantado. Eu imagino que tem várias pessoas que estão assistindo aqui que nunca fizeram um desenho realista. Então vou deixar passando aqui na tela enquanto eu estou finalizando essa parte. Alguns desenhos de alunos que começaram do zero. Para vocês poderem ver que quem não sabe nada, que nunca pegou num lápis, consegue chegar nesses níveis de desenho que vocês vão ver agora. Viram só? Que legal. Então pessoal, é isso. Tudo na vida que a gente se dedica, a gente consegue. Sempre que dá desculpa, né? Ah, porque eu moro numa cidade pequena. Ah, porque eu sou muito novo, sou muito nova. Ah, porque eu já estou numa idade mais avançada. Então sempre a gente fala alguma coisa que, para justificar, que a gente não consegue. Só que é o contrário, a gente consegue. Olhando esses desenhos, vocês podem ver que é muito legal você conseguir realizar sonho de fazer um tipo de arte nesse nível. É muito legal. Então pessoal, eu vou encerrar aqui. Já está bem adiantado. Amanhã eu vou fazer todos os acabamentos. E agora eu vou dar alguns recados para a gente poder finalizar. Pessoal, agora é colocar a mão na massa. Treine bastante tudo o que eu ensinei. Assista passo a passo. Se precisar, volta à aula. Essa aula vai ficar salva por uma semana. Assista a aula 1 também, quem não assistiu. E eu quero ver o seu desenho. Faça junto comigo. Amanhã nós vamos finalizar ele. E envie no nosso grupo no Facebook. O link está na descrição. É o grupo VIP do evento. Também não deixe de entrar no nosso grupo no WhatsApp. Amanhã eu vou abrir vagas para o R.A. Club. É o maior curso de desenho realista da internet. Vocês vão ver, vocês vão ficar impressionados com tudo que tem lá. Então é uma escola mesmo de desenho, onde você vai ter todo o acompanhamento. Você vai ter todas as aulas passo a passo para te orientar. Desde o primeiro traço até você conseguir fazer desenhos até melhores do que eu mostrei dos alunos nessa live. Então basta você se dedicar. Desenho realista não é dom. Então eu quero te agradecer por estar aqui assistindo. E bora praticar agora. Valeu pessoal. Até amanhã então. Para a gente finalizar esse desenho. Tchau. 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 Tchau.